Oi meninas, oi meninas, bom dia, né? Voltando hoje com mais um videozinho pra vocês, hoje eu trouxe um peso de porta Jardim de Flores. Então, quem tá chegando hoje pela primeira vez, o meu nome é Wanda Duca e eu sou professora de artesanato aqui na região de Barueri. Então, quem tá entrando aí, entra, dá uma olhada, vasculha, eu tenho mais de 50 vídeos, tá ok? Do que você imaginar, você pode tá olhando aí que tem bastante coisa legal, tá ok? Wanda Duca, tá? Aciona o sininho. Quem já é meu amigo, não deixa de compartilhar, certo? E aí, quem puder compartilhar nos grupos, eu vou ficar super grata, tá ok? Então, vamos lá. Pezinho de porta, Jardim de Flores. Ah meninas, não esquecendo, hoje vai ter videozinho, Truques Saudáveis. É uma alimentação que eu faço bastante aqui em casa com essa alimentação cetogênica que eu estou fazendo. É um repolho, fica muito gostoso. Você come, nem parece que você tá comendo repolho. De tão bom que ele fica, tá ok? Então, eu vou tá fazendo esse repolho hoje no meu canal. Vou deixar o link aqui. Assim que eu terminar, bonitinho, eu já aciono o link aqui pra vocês. Mas vocês podem entrar lá, Truques Saudáveis, tá ok? Wanda Duca. Dá uma olhadinha, vocês vão gostar. É muito legalzinho lá essa alimentação cetogênica, certo? Então, vamos começar com o nosso videozinho? Então, vamos lá. Nós iremos trabalhar aqui com tecido. Eu tô trabalhando com tecido variado, tricoline, oxford. Vocês podem usar o tecido que vocês tiverem aí em casa, tá ok? Eu tô usando esse recipiente aqui, que é um vasinho desses pretos que vem em violeta. Ela morreu e eu guardei o vasinho. Mas quem não tiver, pode usar potinho de sorvete, tá ok? É, potinho de manteiga, certo? Pode usar o potinho que vocês tiverem de plástico aí, que for legalzinho. É uma pecinha que vocês podem vender a 15 reais. É uma pecinha legal de vender. Quase todo mundo acaba comprando, porque sempre alguém tem uma porta batendo dentro de casa. Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui com essa medidinha aqui. Esse tecido aqui é o que a gente vai embalar esse nosso... A gente vai embalar esse vasinho preto e tá com 27 centímetros. Eu coloquei um pouquinho de areia. Ele tem 27 centímetros e aí eu venho aqui, ó. Nozinho nas duas pontas. Essa linha que eu tô usando é a linha de pipa. Então, vamos lá. Pelo avesso, ó. Sobe e desce, ó. Igual o golfinho no mar, ó. Certo? Quando eu estiver finalizando, eu volto pra mostrar pra vocês, tá ok? Volto já. Ó, meninas, que bonitinho que fica, ó. O vasinho aqui dentro. Aí, eu vou aqui e arremato, ó. Certo? Ó, como que fica. Ok? Então, vamos lá. Agora, vamos pra minhas flores, ó. Eu tô fazendo essa flor. Eu já fiz ela várias vezes aqui no canal, mas eu vou tá mostrando pra vocês. Porque sempre tem gente nova chegando. Tem gente que é iniciante e não sabe, tá? Então, eu fiz quatro flores. Eu fiz duas nesse lilás aqui, só que ele é um zarabesco. E fiz nesse lilás aqui de florzinha, tá ok? Então, são dez e dez. Quem quiser fazer colorida, faz uma flor de cada cor. Quem quiser fazer vermelha, faz toda vermelha, toda rosa. Aí, vai dar a cor que vocês querem, tá ok? Da opção de vocês. É, como eu estou aproveitando o tecido, eu ia fazer toda nessa cor aqui. Mas aí, na hora que eu cortei, só deu dez, dez círculos. Aí, eu fui e peguei um outro aqui pra fazer um composê. Aí, eu cortei mais dez. Então, são vinte círculos no tamanho de oito centímetros de diâmetro. Tá ok? Certo? Então, vamos lá. Vamos fazer a flor redonda, que é essa flor. Tá? Nozinho em uma das pontas, não precisa ser dupla. Então, eu vou fazer uma dobra e eu venho aqui, ó. E eu faço o alinhavo, ó. Fiz o alinhavo, levo lá pro final do nó. Venho, faço uma dobra, ó. E venho de novo, ó. Faço o alinhavo e levo lá pro final do nó. Eu vou colocar cinco pétalas, todo mundo junto aqui, e volto pra gente finalizar juntas, tá ok? Então, vamos lá, meninas, ó. Certo? Feito isso, todo mundo no mesmo fio, ó. Aí, eu puxo a pontinha lá do outro lado, onde tá o nozinho. Junto aqui, ó. E dou nó. Dou vários nozinhos, tá? Pra não correr o risco dela desmanchar, ó. Certo? Venho, corto e acerto. Ó. E acerto as minhas pétalas, tudo de um lado só. Ó como que ela fica bonita. Tá? Então, já fiz quatro flores. Olha que linda que fica, ó. Quatro flores. Feito isso, eu fui procurar aqui se eu tinha botão, porque eu queria colocar botão amarelo. Mas aí, eu não achei. Eu achei esses botão aqui que eu recebi, que foi uma doação, que eu ganhei, ganhei um monte desses botão. E aí, eu vou encapar meu botão com tecido amarelo, tá ok? Quanto que tem esse círculo aqui? Vai variar do tamanho do botão que vocês tiverem. No caso desse meu botão aqui, esse meu círculo tem quatro centímetros de diâmetro. Vai depender do tamanho do seu botão aí, pra vocês estarem cortando o círculo, tá? Aí, quem... Ah, professora, mas eu não tenho botão. Como que eu faço? Sabe o que vocês podem fazer, que eu ensino muito pras minhas alunas? É cortar um pedaço de papelão. Você pode cortar um pedaço de papelão no tamanho que você quiser. Tamanho de um botão. Que vocês tiverem aí, pode tirar como referência. E aí, vocês pegam o papelão e encapa com o tecido. Dá pra vocês colocarem no miolo, dá pra vocês quebrarem bem o galho. Eu faço isso, às vezes, com as minhas alunas. Eu pego um pedaço de papelão, corto no círculo que eu quero. Tem que ser um papelão bem duro, tá? Uma caixa de sapato, uma caixa de cestas básicas. Você corta no tamanho que você quiser. Nesse caso aqui, esse meu botão aqui, ele tem dois centímetros de diâmetro, tá? Aí, você vai, corta o papelão na quantidade... São quatro flores, quatro pedacinhos. E vem e faz isso que eu tô fazendo aqui, ó. No lugar de usar o botão, vocês podem tá usando um círculo de papelão. Dá certo também. Faço muito com as minhas alunas na aula aqui. Que, às vezes, a gente tá sem botão e a gente tá fazendo flor, ó. Aí, agora aqui, eu só vou arrematar. E, às vezes, a gente tá fazendo flor e não tem miolo, sabe? Vai ficar meio sem graça. A gente faz desse jeito. É aquilo que eu vivo falando. A gente tem que aprender a se adaptar, reciclar e nem tudo a gente ir lá pra loja de armarinho e sair gastando, tá? Então, por isso que eu não jogo nada fora. Esses botões estavam há tanto tempo aqui em casa. E eu mexendo, eu achei os botões, mas não era da cor que eu queria. Você viu que cor feia que era o botão, né? Mas não é por isso que a gente não vai usar. A gente faz isso aqui, ó. Se você quiser ele um pouquinho fofinho, você pode colocar um pouquinho de enchimento aqui. E aí, você faz o que eu acabei de fazer, que é embalar o botão. Vamos lá. A folha agora. São seis folhas. Quanto que tem? Ele tem 12 centímetros de diâmetro, tá ok? O meu círculo tem 12. É o tamanho do CD, tá ok? E eu fiz seis folhas. Então, eu vou fazer uma dobra. Eu venho, faço uma dobra, passo um pouquinho do meio, ó. Venho, faço outra dobra, passo um pouquinho do meio. Nó só em uma das pontas e eu venho e faço um alinhavo, ó. Ele não vai aparecer, então eu não preciso fazer um alinhavo bem caprichadinho. Ai, não coloquei nó na ponta. Oh, meu Deus. Pera aí que eu vou passar ele desse jeito aqui. Do nó agora, ó. Esqueci de dar o nozinho, passou direto. Ó, gente. Certo? Aí, eu venho aqui, vou arrematar, ó. Gosto de arrematar sempre duas vezes, ó. Porque eu gosto da certeza mesmo de não escapar. Aí, eu vou cortar esse excesso de linha, corto esse excesso de linha. Certo? Tudo pronto. Vamos pra montagem, ó. Seis folhas, quatro flores, quatro botões. Tudo prontinho. Vamos pra montagem agora. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar as minhas folhas, tá? Então, o que que eu vou fazer? Essa parte aberta pra cima. Então, eu vou colocar uma folha aqui e a outra folha embaixo. Por que que eu faço isso? Porque eu já sei o meu meio certinho. Que, de repente, eu venho daqui pra cá, quando eu chego aqui, eu fico com um buracão, tá? Então, aqui eu já vejo o meu limite. Aí, eu coloco uma folha aqui. Outra folha aqui, ó. Aí, a mesma coisa eu faço do outro lado, ó. Ó. Uma folha aqui. Outra folha aqui, ó. Então, já colei as minhas folhas. Vou esperar essa folha aqui dar uma colada e já volto, tá? Vamos lá, meninas. Vamos colar as nossas flores, ó. Colo uma dessa. Vou intercalando as cores, ó. Outra dessa. Outra dessa. E outra aqui, ó. Certo? Vou dar uma segurada aqui e já volto pra mostrar pra vocês como ficou, tá? Ó, meninas. E aí, você vem e cola os miolos, ó. Olha como que ela fica bonita, bem destacada com esses miolos amarelos bem grandão, ó. Certo? Então, fica a nossa dica de hoje, tá ok? Um peso de porta de flores, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, tá? Não deixem de compartilhar, não deixem de curtir, tá ok? Quem tá entrando hoje pela primeira vez, dá uma olhadinha aí, se inscreva e aciona o sininho, tá ok? E não deixa de entrar lá no Truque Saudáveis, que hoje tem uma comidinha cetogênica aí bem legal pra gente, tá ok? Meninas, beijo, fiquem com Deus, um bom final de semana pra todos, tá? E até semana que vem, tá? Ou, dependendo, vem algum videozinho aí pro final da semana, tá? Pro sábado ou domingo, tá? Meninas, beijos, tchau, tchau, fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau.